Caio, qual o papel do FUNIF diante da nova legislação que envolve a educação brasileira? Eu acho que a gente está falando da educação, é um trabalho educacional. Nós temos entidades de grande porte, entidades de pequeno porte, entidades que têm uma boa estrutura, bastante conhecimento da legislação, outras que não têm tanto. Então, acho que o nosso grande desafio é uniformizar e levar para as entidades isso. Acho que a grande questão do FUNIF é trazer essas boas práticas, trazer um entendimento, por exemplo, dessa portaria nova, o que ela impacta no dia a dia, o que ela impacta na operação. Então, nós temos especialistas aqui que podem mostrar caminhos. É a questão do acórdão que saiu recentemente, o que impacta o acórdão com essa portaria sobre uma lei que talvez daqui a alguns anos também seja interpelada. Então, eu acho que a grande importância do FUNIF na filantropia é chegar nessas entidades, estejam onde estiverem e passar informação para elas. Você acha que ferramentas como essa, utilizada aqui hoje com a inclusão da tecnologia, e webinar, seminários, são aliados para a gente alcançar esse objetivo? Como é que você vê isso? Eu acho que a tecnologia é sempre bem-vinda. Você pega mesmo em São Paulo, a gente tem um problema muito grande de deslocamento, tem entidades que estão no interior, tem entidades que estão em outros estados. Então, eu acho que ele é muito bem-vindo em trazer essa informação para todos. Ótimo. e aí E aí E E aí E